Paz do Senhor Jesus a todos, eu tenho o prazer de estar com vocês e a Sermão em Cristo, Marcos Petrachim, professor da Escola Teológica Deus em Amor. A mensagem de reflexão que eu queria abordar hoje terá como tema uma pergunta. Qual é a tua motivação? Está baseado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 12, do versículo 16 ao versículo 20, que diz E propôs-lhe uma parábola, dizendo A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância E arrasoava ele entre si, dizendo Não tendo onde recolher os meus frutos E disse Farei isso Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens E direi a minha alma Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos Descansa Come, bebe e folga Mas Deus lhe disse Louco Essa noite te pedirão a tua alma E o que tens preparado? Para quem será? Vemos nessa parábola contada por Jesus Um homem que a sua motivação era ter Até que chegou um dia em que ele conseguiu ter Tudo aquilo que ele queria E em meio a tanta fartura Ele chegou a dizer Em outras palavras Consegui conquistar tudo o que eu queria Agora é só gozar a vida Quando de repente ele ouviu uma voz Dizendo Ei Não vai dar tempo para você gozar a vida Porque a sua vida acaba hoje Qual tem sido a motivação da nossa vida? Algumas pessoas são motivadas pelo seu próprio espírito Para tentar alcançar aquilo que tanto deseja o seu coração Quando somos motivados pelo nosso espírito Temos a tendência de fazer somente aquilo que queremos Que nos faz bem E que preenche de alguma maneira o nosso ego Porém, a proporção de erro é muito grande Quando somos movidos pelo nosso eu E menosprezamos a vontade de Deus O verdadeiro cristão não deve mais ser motivado pelas suas vontades E sim, ele deve ser guiado pelo Espírito Santo A sua motivação é fazer aquilo que agrada ao Senhor Para que através de suas ações O nome do Senhor seja glorificado cada dia mais Perante os homens A herdade desse homem cresceu Mas ela não cresceu para que ele guardasse E pensasse somente em si Quem sabe Deus não queria que ele derrubasse os seus celeiros E construísse celeiros maiores Talvez Deus só queria que ele dividisse os seus frutos Com os órfãos Com as viúvas Com os pobres necessitados Mas como esse homem poderia saber Se a sua motivação sempre foi em ter Sempre foi fazer a sua vontade Sem se preocupar Qual é a vontade perfeita de Deus Quando somos movidos pelo Espírito Santo Que é o Espírito de Deus Nós somos conduzidos para ser ganhadores de alma Para ganhar almas para o reino de Deus Somos conduzidos para amar o nosso próximo Como a nós mesmos Somos conduzidos a realizar a obra de Deus Voluntariamente Por amor Sem interesse ou reconhecimento algum Porque tudo o que é feito Nós fazemos para a glória do Senhor O apóstolo Paulo vai nos ensinar Dizendo Quando escreveu a sua carta aos Gálatas Capítulo 5 No versículo 16 ele diz Digo porém Andai em Espírito Com letra maiúscula Com letra maiúscula E não cumprireis a concupiscência da carne O apóstolo Paulo está dizendo Andai em Espírito Você é o templo do Espírito Santo Você é a habitação do Espírito Santo Então andai em Espírito a todo momento Não perca a sua conexão com o Espírito Em Gálatas 5.25 também o apóstolo Paulo vai nos dizer Se vivemos em Espírito Também com letra maiúscula Andemos também em Espírito Com letra maiúscula Nós conhecemos na Bíblia Muitos personagens que foram movidos pelo Espírito Davi foi um deles Um homem segundo o coração de Deus E quando ele foi batalhar contra o gigante Golias Ele foi movido pelo Espírito Elias também foi um homem que foi movido pelo Espírito Santo O profeta de Deus Ele foi até o ribeiro de Querite Para ser sustentado por Deus naquele lugar Saulo e Barnabé foram separados E movidos também pelo Espírito Santo Para realizarem a obra a que o Senhor tinha chamado Pedro O apóstolo Pedro foi movido pelo Espírito Com ousadia após ter sido cheio e revestido do poder de Deus Para pregar no sermão com autoridade E ganhar quase três mil almas para o reino dos céus Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Sim, o Espírito Santo Para ser tentado e para vencer o diabo pelo poder da palavra Seja você também uma pessoa movida pelo Espírito Santo E grandes coisas o Senhor fará pelo seu intermédio Deus abençoe vossas vidas E que a graça e a paz de Cristo permaneçam com todos vocês E que a paz de Cristo Hispour sem o nenhum E a paz de Cristo permaneçam com os adesivos Reposso Obrigado.